E na manhã de hoje, oito presos fugiram da delegacia de Novo Airão. Os detentos cerraram a parte superior das grades de uma das celas e fugiram utilizando uma corda feita com lençóis e redes. Os criminosos respondem por tráfico de drogas e roubos. A polícia do município já iniciou as investigações para encontrar os foragidos e em dois dias, este é o segundo caso no interior do estado. Ontem, em Iranduba, os internos fizeram uma rebelião depois da tentativa de fuga ter sido frustrada. Mais de 17 mil processos de violência contra a mulher estão empacados na Justiça do Amazonas. Para tentar mudar isso, a Câmara Municipal vai ceder funcionários para atuar nos dois juizados especializados e tentar acelerar os julgamentos. 17.176 casos de violência contra a mulher sem solução no Amazonas. Esse foi o motivo para a assinatura deste documento. Uma parceria entre o Tribunal de Justiça e a Câmara Municipal. A CMM vai ceder 10 funcionários para ajudar em atividades administrativas. Para ajudar as especializadas a poder desafogar, certo, os grandes processos, os números grandes de processos que tem hoje nas especializadas. Essa parceria vai ajudar a resolver um problema que já está se tornando crônico, que é a morosidade dos processos que envolvem a violência contra a mulher. Além disso, alguns mutirões vão funcionar no Tejã a partir do dia 15. Intitulado Justiça pela Paz em Casa, o evento é executado pelo Conselho Nacional de Justiça e quer priorizar os casos Maria da Penha. Os mutirões vão funcionar mais ou menos assim. Além dos 10 funcionários aqui da Câmara Municipal, vão vir 7 juízes do Tribunal de Justiça que trabalham no interior aqui para a capital. O objetivo a cada evento é tentar solucionar 1.500 processos e assim tentar reduzir de 30% a 40% o número de casos empacados na Justiça. A maior incidência é de lesão corporal e abuso sexual. A violência doméstica é um conceito amplo, né? Então abrange isso tudo que você falou, abrange a ameaça, abrange a violência psicológica, mas o mais comum são as lesões corporais, natureza leve e as ameaças. Só de janeiro a maio de 2016, mais de 5 mil crimes contra a mulher foram registrados aqui na capital. Você acredita que as mulheres frente, vendo o trabalho, a efetividade da lei contra a violência doméstica, estão criando mais coragem para reclamar seus direitos. As medidas já devem ser adotadas a partir da próxima semana e são válidas por 24 meses. 56 pessoas morreram com desnutrição só este ano no Amazonas. As crianças até 2 anos são as mais atingidas pela doença. Quem ver o pequeno Matheus hoje com 16 quilos, não imagina o que ele e a mamãe Kesiane já passaram para conseguir este peso aos 5 anos de idade. Quando ele era menorzinho, ele sempre tinha muito vômito, diarreia, ele era o menino todo tempo gripadinho. A situação pior passou a pequena Geovana. Por causa de uma doença, ela recebe acompanhamento nutricional desde os 15 dias de vida. Ela nasceu com problema de refluxo, aí me indicaram para cá, que aqui tinha uma pediatra muito boa, especialista em acompanhamento de bebê. E aí, quando eu cheguei aqui com 15 dias, ela passou os remédios direitinho, que eu tinha que passar para ela. O que essas mamãs têm em comum é o medo da desnutrição. A desnutrição é um estado em que o organismo não recebe os nutrientes necessários, na quantidade necessária e em qualidade também. Até junho deste ano, 56 pessoas morreram com desnutrição aqui no Amazonas. Em 2015, foram 49 óbitos, um crescimento de 14% em comparação ao mesmo período do ano passado. Crianças nos dois primeiros anos de vida são as mais afetadas. A desnutrição é mais comum em crianças na faixa etária de 6 meses a 2 anos de idade, por ser este o período em que as mães devem introduzir uma alimentação complementar ao leite materno. Quando a criança completa 6 meses de idade, só o leite materno não vai suprir todas as necessidades nutricionais dela. Então é necessário fazer uma alimentação para complementar, não para retirar o leite materno. O leite materno deve continuar 2 anos, até mais, se possível. A Melissa ainda nem fez um aninho, mas já come de tudo. Parece até que já sabe da importância de se alimentar bem. A Melissa come de tudo. A Melissa é filhotinho de índio, gosta de cará, gosta de macaxeira, come de tudo. Para diminuir o índice de mortes, o acompanhamento da doença é feito aqui em Manaus e no interior. O estado do Amazonas, a gente trabalha com a política de alimentação e nutrição. Essa política é uma política que tem vários programas, onde a gente dá esse apoio aos municípios, através do monitoramento, através de avaliações que a gente faz. E esse monitoramento é mediante as informações que o município repassa para a gente. Na zona oeste de Manaus, um projeto da Pastoral da Criança também orienta as mães sobre o alimento ideal para os pequenos. Nós evitamos que as crianças deixem de estar comendo comida gordurosa, que não é saudável, que a criança não coma vários tipos de biscoito, que traz benefício para a criança. A Maria trouxe a filhota, a Maria Clara, que já vai receber mais atenção aos três meses de vida. Eu acho que é importante essa orientação, muito importante, eu acho, para a saúde da criança, porque nem sempre a gente tem tempo para estar levando no médico, né? É melhor mesmo ver essas crianças crescerem saudáveis. É mais bonito elas assim, sapecas e com todo o gás. Com certeza, né? Ontem, o último dia olímpico na Arena da Amazônia foi marcado por empates. Estados Unidos e Colômbia ficaram no 2x2. Brasil e África do Sul não saíram do zero. Hoje, as seleções se despediram da capital. Diferente da chegada das seleções, hoje o saguão do aeroporto estava bem tranquilo. As americanas foram as primeiras a embarcar, depois a África do Sul e, por último, a seleção brasileira feminina. A Colômbia só viaja amanhã. Quem veio acompanhar de perto teve sorte. Cristiane, por exemplo, conseguiu autógrafo das atacantes Formiga e a chará dela, Cristiane. Pessoalmente, elas foram um amor de pessoa, né? Não destrataram e não tem muito o que comentar. Um amor de pessoa, todas elas. Até mesmo as que eu não consegui pegar autógrafo, são muito gente boa. E na passagem das equipes, teve quem aproveitasse também para fazer aquela selfie. E o motivo? Diz aí, Beatriz. Eu não tive a oportunidade de estar aqui na chegada delas e nem no jogo. Então, quando a gente soube do horário que elas iriam embora, a gente veio correndo para a casa de ônibus, pegamos dois ônibus para ver, pelo menos, ter a oportunidade de bater uma selfie com elas. E aí, conseguiu? Consegui, graças a Deus. Você chegou alcançado? Alcançado. A seleção feminina do Brasil foi para Belo Horizonte, onde enfrenta a Austrália pelas quartas de final. E apesar de ter encerrado o período do futebol olímpico aqui em Manaus, a Arena da Amazônia vai continuar recebendo partidas de campeonatos, estadual e brasileiro. Sabe aquele alvoroço? Amazonenses e estrangeiros a pé pela Avenida Constantino Nery, com bandeiras e cartazes. Pois é, hoje o único movimento por aqui foi esse. A agitação dos torcedores deu lugar à rotina típica da capital. E depois das três rodadas de futebol olímpico, agora o gramado da Arena da Amazônia vai dar aquela descansada. Até porque ficou bem machucado por causa do pouco intervalo de tempo entre os jogos. Não tivemos um incidente, nenhuma confusão, sequer um arranhão de um torcedor dentro da arena. Então, graças a Deus, consolidamos de uma vez por todas aquela imagem que ficou da Copa do Mundo. Ela foi consolidada agora com a Olimpíada. De acordo com a Rio 2016, o público dos Jogos Olímpicos de Futebol aqui em Manaus superou de todas as cidades-sedes do Brasil. Durante as seis partidas, aqui na Arena da Amazônia, passaram cerca de 120 mil torcedores. O público superou da Copa do Mundo de 2014. Tivemos aí o recorde que foi atingido no dia de ontem com 100% da casa cheia, 90% dos ingressos vendidos. Os primeiros e segundos dias também ultrapassamos os 70% dos ingressos vendidos. Enfim, foi uma grande festa aqui na nossa Arena da Amazônia, em Manaus. É, jogo por aqui só mesmo a partir do dia 24 de agosto. Clássico do Campeonato Amazonense entre Rio Negro e Nacional. No dia 6 de setembro, partida eliminatória para a Copa de 2018, entre Brasil e Colômbia. E no dia 12 de outubro, Fla-Flu pelo Brasileirão na Arena da Amazônia. Eu acho que tudo isso somado transformou a nossa Arena num produto fácil de se vender e como uma ferramenta importante na captação de grandes eventos e movimentação da nossa economia. O movimento na Ponta Negra, no live site, também foi grande. Ontem, cerca de 42 mil pessoas estiveram aqui. Muito bom, o pessoal aqui vieram em peso. E aqui, nota mil, está bonito. Em relação ao turismo, ainda não se pode calcular o número que veio até a cidade assistir os jogos. Manaus, mais uma vez, fez muito bonito. A gente teve uma passagem muito bacana. Ontem, fomos um dos maiores públicos das Olimpíadas. Muitas pessoas que vieram para Manaus, assistiram os jogos da Colômbia, assistiram os jogos dos Estados Unidos, resolveram ficar e curtir um pouco as Olimpíadas em Manaus. Mesmo sem partida olímpica na capital, os shows continuam até o dia 21 de agosto. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã às 6h15. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho